Olá, sou o Flávio, tenho 25 anos, vou participar nas jornadas. Vou preparar agora o meu saco, já tenho aqui a minha roupa toda separadinha. Agora vamos preparar o saco. A primeira coisa que vai dentro do saco vai ser o colchão, os ténis e os chinelos de dedo, que também são necessários. Convém levar pelo menos dois pares de ténis já usados, porque senão vai criar muitas bolhas nos pés. Para aqueles que são tecnológicos e precisam de uma tripla, porque vai haver poucas fichas, é melhor levar uma tripla também. Aqui está, já compostinha, para encaixar aqui na parte do fundo do saco. Esta parte do fundo já está completa. Agora vamos para o mais complicado. Para a roupa, levar pelo menos seis t-shirtes, que convém, senão o cheiro começa a ficar entranhado nas t-shirtes. Aqui estão as minhas t-shirtes. As t-shirtes das jornadas, a preta, a verde e a cinza. E é claro, a nossa amarela de chaves. Depois, calções, também são necessários. Eu levo ainda bastantes e levo umas calças, de fato treino, porque na vigília pode estar um bocado mais frio e tenho as calças, de fato treino, para resguardar do frio. A seguir, um casaquinho, também. Não precisa ser muito grosso, mas convém levar-nos, sempre para cobrir os braços. Pode estar um bocado de vento. A famosa mochiladinha, para levar os documentos, também sempre essencial, porque se andarmos de calções, o telemóvel pode cair, pode cair a carteira e convém levar sempre alguma coisinha. A toalha, muito prática, muito pequenita, mas seca muito depressa. Estas. Higiene pessoal, gel de banho, xampum, perfume, desodorizante, nívea. Medicamentos e protetor solar, está tudo. Bolsar, bolsas, meias e uma mão. Tem que andar sempre comigo. A nossa mala está pronta. Não cabe o nosso saco de cama, mas dá sempre para colocar aqui de lado. O saco está pronto. Venham daí as jornadas. Uma semaninha, mas sempre muito ansioso.